Agora eu visito a predileta doceria, hoje você vai conferir a nossa listagem de bolos para o dia das crianças. É isso mesmo, nós selecionamos alguns que a meninada mais gosta. São muitas opções, você pode escolher o recheio e usar a decoração do Kit Kat como tema principal do bolo. Fica muito bacana, dá só uma olhada. O seu Kit Kat pode ser personalizado, pode ser Kinder Ovo, creme de avelã, brigadeiro, ferreiro rocher ou leite ninho. O bolo Kinder Ovo é feito com massa de chocolate, com uma camada de recheio de leite ninho e outra de brigadeiro, fechado com raspas de chocolate branco e preto nas laterais e chocolate branco e preto ralado por cima, decorado com cereja. Aqui na predileta você tem essa oportunidade. Escolha a tua massa predileta, o teu recheio, a cobertura e personalize da sua maneira. Comemore o dia das crianças com os produtos da predileta. Faça já a sua encomenda, os telefones estão aí na sua telinha. É tudo muito rápido, prático, pelo WhatsApp da predileta. A loja abre todos os dias da semana, inclusive aos domingos e feriados, hein? Tá aí uma dica pra você tomar um café gostoso e conhecer pessoalmente todas essas delícias. Curta as redes sociais da marca e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá, tchau!